Hoje na história! No dia 4 de maio de 2011 acontecia a primeira celebração organizada do dia de Star Wars na cidade de Toronto no Canadá. As festividades ocorreram no cinema subterrâneo com a realização de concurso de fantasias, exibição dos melhores filmes, paródias e outras atividades. O evento é organizado por fãs da série para celebrar toda a cultura que se criou em torno dos filmes da série. A data foi escolhida devido a um trocadilho em inglês com a clássica frase May the fourth be with you, que a força esteja com você. Neste dia, entusiastas da série fazem uma brincadeira com a expressão dizendo May the fourth be with you, ou ainda, que 4 de maio esteja com você, o que motivou a criação da celebração. Infelizmente, o jogo de palavras só faz sentido em inglês. May the fourth be with you. May the fourth be with you. Esse foi o Hoje na História. Um oferecimento ECD.